Eu assentei na frente de pessoas que fizeram coisas horríveis. Você acha que vai encontrar um monstro na sua frente? Não são especiais. Sério. Quem esses caras geralmente atacam? Mulheres e crianças. Se você fosse um predador de elite, por que escolheria essas populações? Interessante. Porque é mais fácil dominá-los. Não escolho alguém com a mesma capacidade que eu porque sou um covarde. Eve Pompuras. Especialista em segurança e ex-agente do serviço secreto. Protegia presidentes e trabalhava como interrogadora. Agente Eve Pompuras. Não existem duas pessoas que mentem igual. O corpo revela informações. Fique quieto. Se acomode, faça perguntas e deixe em falar. Eu sinto você. Então eu observo toda a sua linguagem corporal, as mudanças, sua intuição e seus instintos. Isso é legítimo. Sou muito racional e lógica, mas ao mesmo tempo, eu sinto as pessoas. Se algo não parece certo, vou me afastar ou, se tiver que trabalhar com você, vou ser cuidadosa. Você quer fazer com que as pessoas se sintam conectadas a você. Não se trata de fazer as pessoas gostarem de nós, mas de criar um ambiente em que sintam que querem estar perto de você. Meu objetivo é construir um relacionamento com você. Então como posso fazer isso? Tem sido tão incrível. O ano passado foi um evento transformador. Mudou minha vida. O time é incrível. Meu nome é Lewis House. Muito obrigado por estar aqui. Antes de adentrarmos na entrevista de hoje, quero lembrá-los sobre o Summit of Greatness, nossa conferência anual que acontecerá em setembro em Los Angeles. Com David Goggins, Dr. Joe Dispenza e muitos outros palestrantes incríveis. Serão muitos participantes ao vivo, com quem você pode se encontrar e fazer network. E pode ajudar a transformar sua vida. Não deixe de clicar no link na descrição para os ingressos. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness, aqui em Los Angeles. Você disse que uma em cada 25 pessoas tem tendências sociopáticas ou são sociopatas. Veja bem, você pode ter essa tendência e não ser um serial killer. Ok. Você pode ter transtorno antissocial ou transtorno narcisista. Olha, transtorno antissocial, transtorno narcisista. De novo, não tenho meu DSM-5 na minha frente. Mas esses transtornos carecem de empatia. O problema é que são capazes de causar dano sem se sentirem mal. Ok. A falta de empatia é o problema. A maioria das pessoas, quando te causam dano, depois se sentem mal, seja dano físico ou se fofocarem sobre você, vão pedir desculpas. Vão se desculpar, sentem remorso. Sim. Ou talvez eles não peçam desculpas, mas vão se sentir mal por isso. Com esses distúrbios, eles não têm empatia. Isso significa que não me sinto mal. E é aí que está o sinal de alerta. Porque eu posso te causar dano de forma consistente e não me sentir mal. Não significa que vai matar alguém. Exatamente. Não significa... Que sorte. Se alguém tem isso, tudo bem. Você não é um assassino. Há um grau nisso. Veja. Há outras coisas comuns em pessoas que poderiam se tornar assassinos em série. É interessante. Quando fazem perfis, sempre rotulam esses assassinos ou pessoas assim como predadores e monstros horríveis. E nós meio que os elevamos a tal ponto. Já sentei em frente a pessoas que fizeram coisas horríveis. E você pensa que você vai encontrar um monstro na sua frente. E é só uma pessoa normal? Nada de especial. Sério? Não. Eles foram maltratados e decepcionados. Alguns são super gentis. Sério? Sim. Você veria que eles são agradáveis e tranquilos. Não são essa coisa que você rotula. Se conectam com você. Olham nos seus olhos. Eles farão isso. Mas não são esses predadores horrendos que os fazemos parecer. Quando olha para essas pessoas, quem miram? Quem são suas vítimas? Mulheres vulneráveis? Sim. Mulheres e crianças. A população mais vitimizada são as crianças porque são indefesas. Depois, mulheres e idosos. Se você fosse um predador de alto nível, por que atacaria essas populações? Interessante. Porque são mais fáceis. Menos conflito. Menos conflito. É mais fácil de te levar. Não escolho alguém com a mesma capacidade que eu porque sou um covarde. Oh, sim. É verdade. É assim que sabe. Uma curiosidade que tenho. Qual é o motivo em comum entre todos os diferentes serial killers que você entrevistou? Não fiz muitas entrevistas. Sim. Ou apenas pessoas que fizeram coisas horríveis. Eles justificam, se enganam. Vou te dizer uma coisa. Pessoas que cometem crime violento eram mais fáceis para mim conseguir confissões. Porque a maioria... Tem um ego em torno disso. A maioria das pessoas se sente mal. Além dos distúrbios que mencionamos, onde há falta de empatia, a maioria se sente mal pelo que fez e vai admitir, é mais fácil. Mas crimes financeiros, golpes e fraudes online são difíceis de confessar. E, de fato, as pessoas não se sentem mal. É por isso que são tão prolíficos. Existem esses golpes massivos acontecendo atualmente. É loucura. Em aplicativos e em bancos. E por que não nos sentimos mal? E, na verdade, não estou te tocando. Sim, quer dizer, há tantas pessoas que estão se passando por mim e outras pessoas. Não sei onde estão, mas estão enviando e-mails de um falso lewishaus.live ou de e-mail, usando minha foto, meu nome, dizendo Ei, gostaríamos de te ter no programa. Vamos te pagar dois ou três mil dólares. Será ao vivo no Facebook. E eles entram em reuniões de Zoom e dão acesso ao seu Facebook e depois roubam sua conta. E isso já aconteceu várias vezes. E é como se toda vez que tentamos parar com isso, eles apenas criam um novo e-mail. E eles estão enviando spam para todo mundo, parece. E eles não estão interagindo pessoalmente. Certo? É digital. E parece que eles sentem menos remorso por ser digital. Muitas vezes são feitos no exterior. Esse é outro problema. São feitos em outros países. E há países problemáticos, e não queria dizer qual é especificamente. Não quero apontar um país específico. Mas há certos países, principalmente um bem notório na África por isso, onde lutam financeiramente e são de terceiro mundo. Pensam. Sei que o que faço não é bom. Mas quem realmente é prejudicado? São apenas mil dólares. Sim, eles fazem isso com os idosos. Muitos estão sendo enganados. Pessoas idosas são as mais enganadas em questões financeiras, pois quem comete fraude sabe que elas têm dinheiro guardado, ou recebem aposentadoria. Comumente, oferecem a elas coisas como Ei, vamos investir seu dinheiro. Compre este seguro de vida. Ou, vamos proteger seu dinheiro. Elas são financeiramente enganadas. Já vi vários desses golpes. Lembro de uma mulher que foi fraudada. Ela fazia parte de um caso maior. É difícil processar esses casos em nível federal. Às vezes, eu tinha casos de golpes, mas o valor em dinheiro não era alto o suficiente para um procurador dos Estados Unidos aceitar. Eu tinha que lutar. Eles diziam, encontre mais vítimas. Mas eu dizia, eu já peguei o cara. Aqui está ele com todas as provas que precisam. Mas o valor em dólar é muito baixo. Lembro de uma mulher que encontramos, parte de um grupo coletivo fraudado. Ela era idosa. Encontramos a pessoa. Ele foi acusado criminalmente. Mas o problema era como recuperar o dinheiro. Acho que o dela era tipo 30 mil dólares. Então, na grande visão das coisas, não é muito. Mas para ela, era muito dinheiro. Então ela me ligava. Ei, você pode me ajudar a pegar meu dinheiro? Eles o consideraram culpado. Quem vai me dar meu dinheiro? E eu queria. Mas eu ouvi ela e disse, Senhora, seu dinheiro se foi. Se foi. E nós apreendíamos bens, carros, mas não importava. Um, isso estava desvalorizado. Dois, gastam esse dinheiro em jantares. Um cara estava gastando 5 mil em jantares com clientes. Como recuperar esse dinheiro? Ou saindo de férias? Então as pessoas ganham a justiça. Essa pessoa é acusada criminalmente. Mas na prisão, como conseguir seu dinheiro de volta? Seu dinheiro se foi. Referente ao seu livro, Becoming Bulletproof. Obrigada pela menção. Claro, você tem um capítulo que diz Todo mundo mente e fala sobre quatro alertas. Acho que há quatro principais sinais de alerta sobre como identificar por que as pessoas mentem, como mentem e esses tipos de sinais. Você também diz, Não leve para o lado pessoal quando alguém mente. Mas estou curioso. Você pode compartilhar esses? Acho que esses principais sinais de por que as pessoas mentem. Há muitos sinais sobre por que as pessoas mentem. Primeiro, há três principais maneiras de mentir. Se mentem completamente, inventando algo do começo ao fim. Segundo, misturando verdade com mentira. E a maioria mente por omissão. Não dizendo nada. Assim, não me sinto mal. É aí que entra a culpa. Eu não me sinto culpado. Você não perguntou, então não vou contar. O problema é que às vezes muda todo o contexto da história. Isso é uma. É por isso que digo que todo mundo mente. E pode ser uma mentira de ao nos vermos. Ei, Lewis, como está? Estou ótimo. E você? Evie, estou tão feliz em te ver. Talvez você não esteja feliz porque da última vez eu dominei completamente a conversa. E você só quer que eu me cale. Talvez diga, Evie, é tão bom te ver. Isso é uma mentira leve, certo? Mas ainda é uma mentira. Fazemos isso às vezes para poupar os sentimentos das pessoas e por muitos motivos. Agora, quanto a tentar detectar a enganação, certo? Como você sabe que alguém está te enganando? De novo, isso volta para o comportamento. Você quer observar o comportamento. Então, vou prestar atenção nessa pessoa, no comportamento normal dela. Então, quando eu me sento em frente a você, vou olhar para você. Como você se senta, sua postura, seu comportamento. Então, vou usar você como meu exemplo. Na entrevista predominante, você se recosta, está relaxado, está assim. Vamos supor que eu te faça uma pergunta sobre algo com o qual você não se sente confortável. Eu mudo. Eu digo, por exemplo, digamos que eu pergunte, Ei, como você e sua esposa estão? E digamos que vocês tenham tido uma grande briga esta manhã, certo? E você faz algo simples como, Ah, e isso é uma pausa para eu pensar, por que ele fez isso? Falamos de todas essas coisas diferentes, incluindo assassinos em série. E o tempo todo, Lewis está sentado assim. Esta é a postura dele. Mas no momento que pergunto sobre sua esposa, faz isso. Então, quando você vê esses comportamentos, o objetivo é ser curioso. Ninguém mente igual. Coçar o nariz ou mexer o dedão do corpo, e o pé são besteiras. Somos diversos e complexos. E faremos coisas diferentes. Então, eu apenas sento. E você pode fazer isso. Em um minuto. Ao falar com alguém, é por isso que você fica quieto. Você se acomoda, faz perguntas, deixa as pessoas falarem. Eu obtenho uma boa noção de quem você é, uma leitura sobre você. E então, eu observo o que você faz com seu corpo. Eu observo as mudanças. Eu vejo o que acontece. Seus maneirismos. Agora, você mencionou o contato visual. Aqui está a coisa com o contato visual. Contato visual não significa tudo. Eu posso fixar os olhos com os seus e ainda mentir. Todo mundo pode fazer isso. Eles podem se sentir mal, mas todos sabemos intuitivamente que devemos olhar para as pessoas. E especialmente se vamos mentir. Tipo, não, eu absolutamente não estava lá. Então, você não pode realmente confiar nisso. Contato visual não é o melhor indicativo. Não é para todo mundo. Pode ser bom para algumas pessoas. Para minha filha de 18 meses, quando ela faz algo errado e eu tento contato visual, e pergunto, você pegou isso? Porque agora ela está começando a entender. Sabe o que essa criança faz? Ela não me olha. Eu a viro e ela fica tipo... Sério? Ela não quer fazer contato visual. Ela não quer mentir. Ela sabe que errou. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Mas ela também está sendo enganadora. Ela está assim. Estou sendo interrogada. Esta senhora está me pressionando. Eu não vou ceder nada. Mas essa é a dela. Ela não vai me olhar. Então, todo mundo tem seu próprio sinal. Vou te dizer isso. Deixe as pessoas em paz. Pais, se não estão olhando para você, não diga para seus filhos olharem para você enquanto fala. Se sabe que alguém está mentindo, não faça isso. Quando alguém perde o contato visual ao mentir, significa que notou que percebeu isso. Então, por que você diria, Ei, olhe para mim quando estou falando com você? Talvez quando eles percam o contato visual, esse seja seu sinal. Então eu sei como ler minha filha. Quando se sente mal ou fez algo errado, perde o contato visual. Ela não te olha. Não, eu não vou ensiná-la a ser uma mentirosa melhor. Você sabe que é ruim contar mentiras para a mamãe, não é? Olhe para a mamãe quando ela fala com você. Assim, estarei ensinando ela a ser uma mentirosa melhor. Porque se ela olhasse... Porque ensinei a olhar para mim ao mentir. Ah, interessante. Olhe para a mamãe quando você mente. Mas se sei que ela evita contato visual quando vai fazer algo ruim ou mentir, por que faria isso? Deixe as pessoas em paz. Não só com crianças, mas em geral, com as pessoas. Já falou com alguém, está numa conversa séria, e eles começam a rir ou sorrir, e você diz, o quê? Não ria. Isso não é engraçado. Estou falando com você. Esta é uma conversa séria. Eles não sabem por que fizeram isso. Só estão estressados. O corpo revela informações. Lembre-se, olhe para o comportamento. Quando o corpo se sente estressado e estamos mentindo, ou em certas situações, ele quer liberar esse estresse. E não sabemos como. Cada pessoa faz isso de maneira diferente. Algumas riem quando estão estressadas. Elas sorriam. Faço isso às vezes. Quando algo é realmente ruim, dou uma risadinha e digo, isso está muito errado. Mas eu estou rindo porque penso, cara, isso é tão errado. E digo, desculpa se estou rindo, mas é muito errado. Alivia o estresse. Sim. Então seu corpo libera o estresse por aqui. É simplesmente o que você faz. Sua esposa, se estiver ouvindo, não deve dizer. Ela deveria observar você e entender que faz isso quando está estressado. Se ele está falando comigo, devo ficar mais curiosa e não chamar sua atenção sobre isso. Eu devo chegar de mansinho e fazer mais perguntas complementares. Me conte sobre isso. O que aconteceu mesmo? Me conte mais. É assim que você faz pessoas revelarem a verdade para você. Há outros indicadores. Muitos. Mas direi, olhe para as pessoas. Darei outro exemplo. Falo muito com as mãos. Sou grega. Não consigo evitar. Além disso, estou em Nova York. O que torna isso ainda pior. Mas se estou falando com você e digo, Luiz, sabe o que aconteceu ontem? Saí com meus amigos, fomos jantar, foi ótimo. E estou falando assim. Então você me pergunta, Ei, Evie, no que mais está trabalhando? Ainda está com aquelas pessoas? De repente, minhas mãos fazem isso. Tudo o que você precisa fazer é se perguntar, por que ela fez isso? Evie sempre falava comigo com as mãos. Quando pergunto a ela sobre trabalhar com esse grupo específico, as mãos de Evie desapareceram. Perguntas de acompanhamento, né? Sim. Me conte sobre isso. O que aconteceu lá? Que interessante. Você fala mais com eles? São amigos? Ok. Eu trabalhei com eles nisso. O que acha? Você faz as pessoas se abrirem e agora compartilho mais com você sobre o que está acontecendo. Sim. Esse é o objetivo. Não é como, Ei, você fez isso. Ahá, te peguei. Você coça a cabeça, coça o nariz, cobre o rosto. Sim. Algumas pessoas, logo antes de mentirem, podem colocar as mãos na frente da boca. Então, é quase como algo para... Bloquear isso ou se proteger. Sim. Este é um mecanismo de entrega do que falamos. Certo? É de onde a mentira sai da minha boca. Ou se estou falando sobre algo que não quero ou estou desconfortável. Digamos que sempre fica assim aí. Você me pergunta algo que não quero falar. Digamos que você me pergunta sobre meu marido. Estamos bem. Mas digamos que tivemos uma briga que não quero falar. E você perguntou sobre ele. E eu faço isso. Ele está bem. Se eu não tivesse feito isso antes, você agora se perguntaria por que ela fez isso. Ou talvez você não queira explorar. Mas preste atenção. Mas observe. É assim que o corpo funciona. E veja, a maioria do que comunica ao mundo, é importante saber que essa ferramenta é como você se envolve com as pessoas. A maioria do que as pessoas percebem em você é isso. Você quer aprender a usar isso. Nós descartamos isso, nos sentamos e memoramos pontos de discussão e o que vamos dizer. Mas o que não percebemos é que isso é a coisa menos influente quando se trata de comunicação. como mais comunicamos. É com o corpo. 55% é o corpo segundo pesquisas. 38% é paralinguística. É isso. Meu tom, minha entonação, minha voz, meu ritmo, minhas pausas, como eu falo. Oi, eu sou a Eve. Oi, sou a Eve. O que eu fiz ontem à noite? O que eu fiz ontem à noite? Então, isso é paralinguística. Isso é 38%. e 7% são as palavras mesmo que saem da nossa boca. 49% do que dizemos, as pessoas não lembram. Então, nos sentamos e memoramos pontos de discussão. Memoramos, tipo, nossos pontos principais. Quando fazemos apresentações, lembro só os tópicos, tipo, eu preciso dizer isso, eu preciso dizer isso. E isso é apenas uma pequena quantidade do que eles realmente estão ouvindo. O que eles ouvem é seu corpo e sua voz. Como você entrega a informação e não a própria informação em si. As pessoas lembram e ouvem 55% da sua linguagem corporal. A linguística é 38%, o tom da sua voz, certo? E as palavras são 7%. Está correto? Sim. Isso é fascinante. De quem era a citação mesmo? Maya Angelou. Acho que ela disse as pessoas não vão se lembrar do que você disse, mas de como você as fez sentir, certo? Sim. Sabe, eu não lembro. Tem um mentor que há 30 anos fez um discurso no palco de uma escola e ele ainda é meu mentor e amigo hoje. Não lembro do discurso, mas lembro como ele me fez sentir e talvez algumas analogias que se destacaram, mas não lembro dos 30 ou 60 minutos de fala, mas lembro da energia da combinação de todas essas coisas diferentes, certo? Da linguagem corporal, do tom, de todas essas coisas diferentes. mas eu não lembro das palavras, mas lembro da forma como ele me fez sentir através da sua expressão e parece que o corpo é a maior parte da expressão. Depois o tom adiciona a isso, depois as palavras, então você poderia realmente não dizer nada e ainda causar um grande impacto nas pessoas apenas com a linguagem corporal e o tom. sim, isso é o que a maioria das pessoas recebe. Mas memorizar esses pontos de discussão e pensar que devemos dizer tudo é desnecessário. Dê a eles os melhores momentos. Achamos que mais é bom. Não, mais é apenas mais. E aí as pessoas começam a se distrair. Você os perde. Dê a eles um resumo dos destaques. Depois você dá mais, se precisar. Quando eu anuncio as notícias, por exemplo, eu vou ter que falar na NBC sobre por que há tantos tiroteios nas escolas ou tanta violência. Eu poderia elaborar tipo 10 pontos de discussão sobre o porquê ou posso falar apenas... Aqui estão três. Aqui estão três. Este é o meu top 3. Meus maiores destaques. Os segmentos têm três minutos, pois as pessoas perdem a atenção. Tentamos manter o foco das pessoas e hoje isso é ainda mais difícil. Por isso, você tem que dar tudo de si para se conectar, até mesmo com videochamadas. Já assistiu a uma videochamada ou participou de uma? Todos parecem adormecendo ou mortos. Não estão assim na vida real, eles não parecem tão desinteressados, mas a câmera tira muita energia deles. Interessante. Eu aprendi isso também quando comecei a fazer notícias. Quando você está no ar, é preciso dar mais, senão perde o impacto. Mais energia. Sim. Mais expressão. Então, você quer fazer as pessoas se sentirem conectadas a você. As pessoas lembram como você as fez sentir. Elas não lembrarão de nada que você disse, mas lembrarão de eu gosto do Lewis. Eu gosto de estar perto dele. Eu me senti bem quando estava com o Lewis. Na verdade, me senti tão bem que confiei no Lewis. E quando as pessoas confiam em você, Lewis, sabe o que acontece com o corpo delas? O corpo libera ocitocina. E ocitocina faz o quê? É o hormônio que nos faz sentir bem. Ajuda a criar laços de relacionamento com as pessoas. Então, eu me sinto bem perto do Lewis. Eu confio no Lewis. Esse sentimento é uma elevação da ocitocina no meu corpo, aumentando biologicamente. Isso sobe. Eu tenho esse aumento de ocitocina, então me sinto ainda melhor perto de você e te dou mais confiança. Então, minha ocitocina sobe ainda mais e o ciclo continua. Por isso, é sobre como fazemos as pessoas se sentirem. Não se trata de fazer as pessoas gostarem de nós. Esse é um outro caminho e isso não deve ser seu objetivo, mas é sobre criar um ambiente no qual as pessoas sintam que querem estar perto de você. Isso é interessante. Quero dizer, ouvi isso não sei quantas vezes quando entrei no mundo dos negócios que as pessoas fazem negócios com quem conhecem, gostam e confiam. Conhecer, gostar e confiar é meio que a frase nos negócios. E acho que é como se envolver em relacionamentos com pessoas, elas se conhecem, gostam e confiam. Então, se você está em um evento de networking, conferência de negócios ou encontro conhecendo alguém pela primeira vez com quem gostaria de potencialmente trabalhar junto no futuro, fazer negócios ou ter algum tipo de relacionamento, o que você diria que são algumas coisas a fazer nos primeiros cinco minutos de conhecer alguém para criar um ambiente de conhecer, gostar e confiar? Ok. Nada disso. Nada disso. Aqui está o problema com isso. É como uma estratégia, né? É uma técnica estratégica. Você gosta quando usam técnicas em você? Não. Você gosta quando usam truques? Não. Por que faria isso com outra pessoa? Quer construir uma conexão genuína com isso? 100%. Como construir isso? Primeiro, você vai se livrar disso, especialmente dessa coisa de gostar de você, porque eu não estou focado em você. Estou focado em fazer você gostar de mim. qual é a minha missão? Construir um relacionamento com você. Como faço isso? Que tal ser respeitoso? Que tal ser profissional? Que tal ser caloroso, acessível, acolhedor, ter empatia? Que tal eu te oferecer isso? E aí, organicamente, Lewis, você vai gostar de mim. Em vez de eu ficar, tipo, eu preciso que Lewis goste de mim, porque estou entrando no trem para ele gostar de mim. E isso é uma distração enorme. Está tentando manipular alguém para que goste de você. E aí está a grande questão. Você pode fazer tudo certo e as pessoas ainda podem não gostar de você. Há algo está errado aí. Precisa aceitar isso. Sim. Não agrado a todos se está tudo bem. E eu acho que isso retorna ao seu ponto anterior de identidade versus instrumental. E se estamos entrando em um relacionamento pensando em o que eu posso ganhar com isso? Sim. O que posso fazer para você gostar de mim? Onde estou? Sou a identidade. Eu, eu, eu só me importo comigo. Me importo com como me sinto e preciso sentir que você gosta de mim. Em vez de acabei de conhecer esse homem, parece que ele tem a cabeça no lugar. É alguém com quem gostaria de fazer negócios. Que tal eu calar a boca, ouvir, construir uma conexão genuína, perguntar sobre ele e mostrar respeito? Sou profissional. Sou caloroso, especialmente em ambientes profissionais. Muitas vezes, empresas vêm a mim para consultas. Elas dizem, onde erramos? Eu digo, porque você tenta fazer das pessoas seus amigos. Então, todos os chefes tentarão ser amigos dos funcionários. E quando tentarem ser chefes de novo, o funcionário fica chateado. Não acredito que você me disse isso, porque você está confundindo as coisas. Quando você é excessivamente legal e educado, isso explode na sua cara. É assim que você acaba prejudicado. Não estou dizendo para não ser caloroso, gentil e educado com as pessoas. Mas quando esse é o seu ponto focal, porque você quer que todos gostem de você, isso nunca funciona. Em vez de querer que todos gostem de você, no que deveriam estar pensando? Que tal construir uma conexão genuína com alguém? Mostrar um interesse genuíno por eles? Mostrar que você está aberto a eles, sem julgamento? Hoje em dia, todo mundo está louco para dizer a todos o quão errados eles estão. Temos essa mentalidade de pensamento coletivo. E as pessoas gostam de estar em grupos ou se sentirem parte de algo. É outra questão de identidade. Estou deste lado. Você está daquele. Que tal ninguém precisar saber de que lado você está? E se alguém expressa algo com o qual você não concorda? E daí? Você pode aceitar uma pessoa e não concordar com ela. Voltando à primeira parte, no outro episódio, contei minha história do 11 de setembro. Logo depois, comecei a fazer entrevistas e interrogatórios sobre terroristas, simpatizantes ou pessoas que achavam que o 11 de setembro foi bom. Quando fiz essas entrevistas, ninguém sabia que eu tinha sido exposta ao 11 de setembro. Por quê? Meu objetivo nessas entrevistas era obter inteligência, conseguir informações. Minha missão era o que eu preciso saber sobre outro possível ataque. Esse era meu objetivo. Meu objetivo não era entrar e dizer você sabe o que você fez? Você sabe o que seu povo fez? Então, eu só sentava lá. Você está sendo imparcial ao interrogar? Sim, porque não era sobre mim. Eu não era uma identidade. Queria conhecer a pessoa do outro lado, queria ser curiosa. E, às vezes, diziam coisas que eu pensava. Entendo o seu ponto. Entendo por que você diz e sente isso. Posso empatizar. Simpatia e empatia não são a mesma coisa. Posso te ouvir. Mas isso me fez uma melhor entrevistadora e conectora com as pessoas. Houve outro estudo que fizeram. Dá para perceber que eu gosto de estudos? Sim. Houve um estudo que acredito foi na Suécia. Eles pegaram uma população de criminosos violentos condenados. Então, temos esses criminosos e perguntaram a eles, como você se sentiu sobre a pessoa que o entrevistou? Um grupo disse, eu não gostei dela. Eles eram frios, julgadores. Não gostei de como me fizeram sentir. Ele era um idiota. Esse foi um grupo. O outro disse, eu gostei dela. Eles eram calorosos. Não eram julgadores. Eles me ouviram. Eu gostei de quem eles eram. Depois, eles olharam quem fez confissões. O grupo que disse, eu gostei da pessoa que falou comigo. Eu me senti conectado a eles. Eles não eram julgadores. Eles fizeram confissões ou admissões. E o grupo que disse que não gostou da pessoa não deu nada. Zero. Nossa. Então, você pode sentar de frente para alguém, ser respeitoso, ser profissional, ter compaixão, ter empatia. E não concordar com eles. Sim. Por quê? Porque agora você faz disso sobre você. Então, você tem que ser muito claro. Para onde estou indo? Para onde estou dirigindo? Que caminho estou seguindo? Quando você está desafiando as pessoas, todo mundo que é uma identidade, ou você desafia as pessoas a cada ponto que elas não concordam com você, você vai encontrar obstáculo após obstáculo. E também vai tornar mais difícil para você chegar lá. E também, bem honestamente, quem se importa? Eu sou muito clara sobre se eu quero argumentar algo, eu penso. Quero colocar minha energia cognitiva e emocional nisso? Não. Eu sou muito consciente. Falamos sobre limites mais cedo fora das câmeras. Meus limites são mais para mim do que para qualquer outra pessoa. E meu limite é que eu decido muito cuidadosamente com quem vou debater algo. Por exemplo, política. Ouço sobre política o tempo todo porque trabalhei na Casa Branca e protegi quase todos eles. E a maioria do que as pessoas dizem está errado. Eu nunca os corrijo. Eu fico tipo, sim, sim, tá bom. Sério? Então você não diz que não concorda. Não, estou ocupada. Tenho coisas acontecendo. Não vou colocar essa energia emocional nisso. Interessante. Se eles ficarem muito na defensiva e eu realmente acredito nisso, mas na sua cabeça, isso não faz sentido para mim. Mas como você responde a alguém assim? 80 a 20. Isso é muito interessante. Uau. Ok. É isso? Sim. Mas se dizem, o que acha? Concorda comigo? Sabe, eu realmente não sei. Sou neutro. Nunca me envolvo nessas coisas. Eu entendo. Mas a maioria das pessoas não quer saber o que eu penso. Elas querem me contar o que pensam, então as deixo. Porque você também tem que pensar sobre sua energia emocional e cognitiva. De novo, é outra narrativa que eu vou te falar meu limite. Vou dizer a você meu limite. Mas que tal? Eu sou o guarda dos meus limites. Eu decido em quem vou investir emocionalmente. Como estabelecemos limites que realmente funcionem? Eu tenho que estabelecer esses limites. Nós comunicamos esses limites? Ou é mais como se eu apenas conhecesse meus limites e reagisse com base nesse comportamento? Eu controlo o meu comportamento. Não fico contando para todo mundo. Deixa eu falar dos meus limites. Primeiro, ninguém se importa. É a identidade. Você precisa saber como eu me sinto e penso. Você precisa me respeitar. Não. Então é mais o seu comportamento. Você simplesmente não vai se envolver com as pessoas. Eu não convido isso. Depende do que você quer, porque às vezes você tem que trabalhar com as pessoas e quer criar bons limites. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava no serviço, meu emprego anterior era 98% masculino, certo? Então sempre havia um tipo de coisa onde eu queria fazer parte do grupo. Realmente eu queria. Mas eu também entendi que precisava ser cuidadosa porque não queria que os limites fossem ultrapassados. Então, como fazer isso? Eu fiz certas coisas. Quando eles saíam para beber, tipo, porque viajávamos muito e eu não ia. Se eles saíssem em grupo, eu diria, vamos sair para comer ou vamos sair para curtir. Se formos sair para curtir, eu não vou. Eu não iria. Embora talvez quisesse ir, entendia que precisava navegar nesses limites porque no momento em que eu fizesse isso, algo poderia se perder ali. E eu sabia que essa era uma população de pessoas com quem queria trabalhar e queria ter respeito. Então, precisava gerenciar isso bem. Então, você tem que encontrar esses limites. Mas você mostra às pessoas seus limites. Te mostro onde começa e onde termina. Mostro o que estou disposta a aceitar e o que não estou disposta a aceitar. Recebi esse conselho. Bem, John French compartilhou comigo. Um abraço, John. Antigo chefe de estação da CIA, um cara extremamente inteligente. eu estava entrevistando e estávamos conversando e ele disse que gerenciava muitas pessoas. E ele disse, vou te contar uma coisa. É mais fácil desde o início ter bons limites com as pessoas e depois você pode meio que diminuí-los do que tentar ser amigo de todos e depois impor esses limites. Interessante. É verdade. Ele disse, primeiro, você estabelece os limites e depois constrói a proximidade. Ele diz, eles não são meus amigos porque no momento que eu os tratar como amigos, vou ter dificuldade para lhes dizer o que fazer, pois sou seu chefe. Interessante. E, as pessoas ficam confusas, mas você estava no bar comigo tomando cerveja na outra noite e agora está me dizendo o que fazer? Terei que fazer um turno da meia-noite por uma semana para ficar encarando uma parede? Tipo, por que você faria isso? Acabamos de tomar cervejas. Eu pensei que você fosse meu amigo. Então, comece com limites e depois os amplie conforme você se aprofunda no relacionamento. Apenas mantenha esses limites e crie um clima caloroso. A pesquisa, na verdade, vem de Susan Fiske e Chris Malone. Eles fizeram um estudo sobre pessoas de alto desempenho, pessoas que eram muito bem-sucedidas e estavam tentando descobrir quais características esses indivíduos bem-sucedidos tinham. E calor humano era uma delas. Ser caloroso não é ser gostado por todos, mas é mostrar que você é aberto, acessível. Eu sou abordável. Você pode vir falar comigo. Mas parece que muita gente quer respeito na vida, seja no trabalho ou nas relações. Com amigos ou família, eles querem respeito. Mas eu já ouvi você falar que devemos parar de buscar respeito e começar a priorizar outra coisa. Por que você acha que não deveríamos buscar respeito? Porque estou buscando respeito, mas qual é o meu objetivo nesta interação? é fazer você me respeitar ou ter uma boa entrevista contigo? Vou te mostrar respeito, compaixão e ouvir. Vou dar o meu melhor nesta entrevista. Esse é o meu foco. Com isso, espero conseguir respeito. Estou aqui pela terceira vez, acho que estou indo bem. Mas se meu objetivo é fazer Lewis me respeitar, isso me distrai do que estou tentando fazer. Estou focado em você e tentando entrar na sua cabeça. Talvez eu faça todas essas coisas. Você está garantido com respeito? Não. Então agora estou distraída e focada em fazer você me respeitar. Respeito é maravilhoso. É uma coisa ótima de se ter, mas você nem sempre vai consegui-lo. E estar bem com isso quando você não consegue, se você pode marcar essas caixas na sua mente, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E então, neste ponto, você pensa, não sou eu, mas você vai se sentar e tentar descobrir o que está acontecendo na mente de todos para entender o que está acontecendo aqui e então ficará emocionalmente chateado porque essa pessoa não te respeita. Agora, se é um relacionamento sério, um que seja íntimo ou mesmo um supervisor, então você tem que se perguntar, você tem que ser honesto e dizer, isso não está funcionando. Estou tentando fazer alguém ser algo. E qual narcisista é de minha parte pensar que vou fazer você ser de um certo jeito comigo? Você é seu próprio governante. Acho mesmo que posso puxar aqueles cordões de marionete e fazer o que quiser contigo? Então, neste ponto, você retoma o poder e diz, ok, estou em um ambiente onde não quero mais estar. Não estou feliz com essa pessoa. Eles não estão mudando, claramente. O que faço? E agora é tipo, talvez eu precise enviar meu currículo por aí. Eu retomo o poder e mudo a narrativa da minha história. Em vez de dizer, estou ferrado, estou trabalhando para essa pessoa. Isso nunca vai mudar. Você se respeita ao sair da situação ou do ambiente e criar um limite, acho, pelo seu comportamento e suas ações. Bem, eu também estou voltando a resolver problemas. O instrumental. Sim, estou nessa mentalidade de solução. Com o que estou lidando aqui? Já tentei de tudo com essa pessoa. Nada está mudando. Isso não é saudável para mim. Sim. Se eu fiz todas essas coisas, sou competente no trabalho, chego na hora, faço o que digo, sigo em frente. Sou caloroso, acessível, respeitoso, profissional. Se estou fazendo tudo isso e ainda assim não recebo respeito, então agora tenho que fazer escolhas para mudar isso. Em vez de estar à mercê do caos de outra pessoa, ou, só Deus sabe o que está acontecendo. Se você se pegar dizendo, eu nunca faria isso, freie um pouco. Você não está pensando direito, porque não é sobre o que você nunca faria. Eu nunca faria isso, nunca faria aquilo. É aí que erramos, porque não estamos vendo claramente. Estamos sendo identidade. Estou vendo o mundo através de mim e da minha lente de como eu agiria. Em vez de, eu quero ver o mundo através da lente deles. E você tem que pensar na exposição de longo prazo da vida de alguém e como isso os tornou quem são, onde nasceram, seus pais, como foram criados. Será que eles tinham pais? Um pai, dois pais, nenhum pai. A cidade ou o país onde foram criados, se foram à escola ou não foram à escola. Relacionamentos pelos quais passaram, o contexto socioeconômico, seus dramas, seus traumas, suas experiências, todas essas coisas a longo prazo os fazem quem são. Vou ser eu que vou chegar e vou te moldar para ser o que eu quero em, o quê? Algumas horas, dias, semanas? Se não gosta, saia. Basta se entregar. Adote uma mentalidade de solução. Em vez de ficar remoendo o problema de que meu chefe é horrível, meu chefe é um valentão. Diga, ok, é isso que eu tenho. Onde está a solução? Sim, posso fazer isso funcionar aqui? Posso conversar com alguém? Posso me preparar para o sucesso? Comunicar meus desejos ou necessidades? Sim. E se eu não entender o que essas coisas comunicam cautelosamente, talvez isso não seja para mim. E outra coisa, com todo respeito, a questão é essa, e você mencionou respeito próprio. Isso importa mais, pois às vezes pessoas ao seu redor podem não te respeitar e podem estar errados. As massas erram e as pessoas seguem, é mentalidade de rebanho. As pessoas intimidam e se aproveitam dos outros a todo momento. Você vê isso nas redes sociais o tempo todo ou com celebridades. Toda semana alguém está tendo sua reputação manchada, é bullying, e todos se aproveitam disso. E às vezes simplesmente é apenas crueldade. Tem uma celebridade passando por isso agora, e eu só penso, deixem a mulher em paz. Então se busco o respeito de todos, isso significa que se você me respeitar, só então, eu sou válido. É um condutor externo. Um condutor externo é quando eu quero que o mundo exterior me valide. Mas eu tenho que ser firme o suficiente para entender que talvez, às vezes, o mundo exterior não vai me validar. E eu tenho que ser firme o suficiente para entender que isso vem de dentro. Certo. Eu queria te perguntar sobre algo interno que gira em torno da vulnerabilidade. Quando eu cresci, como um garoto jovem, entrando na adolescência e nos anos de faculdade, nunca senti que podia ser vulnerável. Eu simplesmente não sentia que podia porque seria zoado, importunado, intimidado se mostrasse fraqueza. Vulnerabilidade significava fraqueza quando eu estava crescendo. Nos últimos cinco, sete anos, estamos vendo as pessoas falarem como a vulnerabilidade é uma força e pode ser poderosa, uma força e uma forma de se conectar com os outros, permitindo que os outros te entendam um pouco melhor. Mas também parece que há graus de vulnerabilidade, que é como uma vulnerabilidade extrema, que é compartilhar demais o tempo todo, em oposição a uma vulnerabilidade consciente no timing e ambiente certo e coisas do tipo. Onde você acha que estamos com a vulnerabilidade hoje? E a vulnerabilidade é uma força ou uma fraqueza na sociedade atual? Bem, se você usa isso como técnica para fazer as pessoas gostarem de você, então há um problema. Sim. Porque não é genuíno. Vamos usar este exemplo. Seu pai faleceu, né? Ok. Meu pai também faleceu. Na verdade, tivemos essa conversa na última vez. Talvez você não lembre, mas eu lembro porque sabia que seu pai havia falecido. Eu disse, Oi, Luiz. Como você está? Bom te ver. Sinto muito sobre seu pai. E você começou a falar sobre seu pai. Estava se expressando para mim. Sim, estou lidando com isso. Seja o que for. Agora, digamos que naquele momento, eu digo, vou compartilhar minha vulnerabilidade com você, Luiz. Sabe, Luiz, meu pai faleceu também. Ele acabou de falecer e blá blá blá. Agora, eu acabei de pegar seu momento e trouxe para mim porque estou pensando em ser vulnerável também. Em vez de ficar quieta, ouvir e deixar você ter seu momento para falar sobre seu pai e o que quer que você queira compartilhar e realmente ouvir e construir essa conexão genuína. E então, se acontecer organicamente, então eu posso dizer, sabe de uma coisa? Sim, meu pai também faleceu. Então, eu posso sentir sua dor. Sinto muito mesmo. E se você quiser continuar a conversa, posso te contar um pouco mais sobre isso. Mas se eu começar a dizer, isso é o que aconteceu, é assim que ele morreu. Seu pai morreu assim? Se eu fizer isso, então não estou te respeitando. Estou fazendo sobre mim. Então, tudo o que estou dizendo é, com toda essa coisa de vulnerabilidade, isso se tornou uma técnica ou estratégia que torna tudo não genuíno. Que tal você simplesmente se conectar com as pessoas e ouvir? Não compartilhe, só por compartilhar. Porque agora você não está fazendo porque realmente se importa. Está fazendo porque pensa. Tenho que fazer isso para que eu possa construir essa conexão com o Luiz. E é aí que erramos. Não sei. Me diga se estou errada. Não. Acho que faz sentido para mim. É quando qualquer coisa é usada como estratégia, acho que as pessoas acabam percebendo. Pelo menos eu sinto o que posso. E mesmo compartilhar essa entrevista pode me preocupar, porque penso, será que as pessoas vão agir com respeito, calor, empatia e intensidade dessa forma quando me conhecerem pela primeira vez? E eu vou sentir que isso é uma estratégia, porque elas estão aprendendo com isso. Então, você tem que realmente garantir que vem de um lugar genuíno. mas você disse algo, você sente. Se está errado, você sente. Sua intuição ou instintos são legítimos. Chame como quiser. Você lê as pessoas. É interessante. Seu subconsciente lê as pessoas antes de você conscientemente fazer isso. Já chegou a ir a uma sala, festa ou evento, certo? E você conhece alguém. Eles não disseram nem fizeram nada para você, mas você fica tipo, não gosto desse cara. Certo. Eu não gosto desse cara. Não sei porquê. Simplesmente não gosto dele. Você tem que ouvir isso. Isso é você dizendo para você mesmo. Ei, Lewis, vá com calma. Apenas proceda com cautela. Deve ouvir isso porque capta sinais não verbais, outras dicas e até as vibrações ou energia de outros. Minha amiga Lisa Salvatore, que é uma intuitiva espiritual, sempre fala sobre a vibração e a energia de outras pessoas. Ela diz que você pode sentir isso. Ouça isso. Eu ouço o tempo todo e não sou muito espiritual. Sou uma pessoa muito instrumental, racional e pensante. Mas ao mesmo tempo, eu sinto as pessoas. E se parece errado, vou me afastar de você. Ou se eu tiver que trabalhar com você, vou dizer, ok, eu tenho que estar perto dessa pessoa. Vou ter cuidado. Vou criar meus limites sem que saibam. Vou manter uma distância. Limites funcionam quando a outra pessoa não sabe que você os aplica. É para você. Sim. O que você acha que existe em alguém quando os encontramos em um evento ou conhecemos um parceiro, quem seja, e sentimos que algo está errado dentro deles? Talvez não tenhamos ouvido dizerem nada. Talvez tenhamos. Mas nos primeiros minutos, sentimos que há algo fora do lugar com aquela pessoa. O que você acha que está errado com eles? É a vibração energética deles que está desalinhada com o código moral da sociedade? Eles têm uma intenção e você sente que não prestam atenção nas pessoas. Eles estão olhando ao redor da sala e estão mais interessados em saber quem é a melhor pessoa aqui do que quem está na frente deles. O que é essa energia que está fora do lugar e que estamos percebendo? Acho que é tudo isso. Aqui está. O sinal é que algo está errado com essa pessoa. Pronto. É isso. Captei. Agora você está tentando descobrir o que é isso. Se quer sentar e descobrir, geralmente percebe. Você acabou de me dar exemplos porque sentiu. Conheceu alguém e sentiu que a energia está errada. Talvez em um cenário você está falando com eles e claramente estão em algum evento grande, avaliando o ambiente para ver com quem mais falar ao invés de construir uma conexão com você. Você já sabe, a maioria das pessoas, nós não confiamos em nós mesmos e é aqui que entra o respeito e a confiança. Que tal você confiar em si mesmo? Estamos tão focados no mundo exterior. A confiança vem de dentro. Então, se parecer estranho, confie em si mesmo porque eu me sinto estranha por um motivo e preste atenção. Eles vão te mostrar o que é. Eles vão te mostrar o que é. Há um ditado da mitologia grega, era de Ulisses, e ele disse, não escute seu oponente. Olhe para ele. Isso vai te dizer tudo. Apenas sente-se e observe o comportamento. Eu não posso te dizer quantas pessoas conheci e não que elas tenham feito algo, mas eu fico tipo, hum, não. Sério? Claro! E isso não significa que elas são más. Isso não significa que elas são narcisistas. Significa que elas não são para mim. E isso também significa, olha, estou tentando me alinhar para ser de uma certa maneira e você e eu estávamos falando sobre isso mais cedo, que você está tentando encontrar pessoas e ambientes para estar em alinhamento com onde você está indo. e eu faço a mesma coisa. E então eu tento sentir essa pessoa está alinhada com onde estou indo, porque se ela não está alinhada comigo e eu estou tentando ir por esse caminho, quando eu trago essa pessoa desalinhada, o que ela vai fazer? E então, eu fico brava com eles. Certo. Digamos que se você está encontrando alguém... Eu deveria ir contigo nesses eventos? Diga-me, o que você acha? Mas você sempre esteve, sabe? Você sempre esteve bem apresentável. Sua linguagem corporal, sua aparência física, o que você veste. Você sempre esteve bem arrumada sempre que te vi. Não estou dizendo que você é assim o tempo todo, 24 por 7. Mas quando você aparece, presumo que quando você trabalhava no serviço secreto, você se apresentava de forma profissional com sua aparência. De que maneiras você acha que nossa aparência física impacta nossa capacidade de envolver as pessoas em nossa visão de vida, no que queremos criar em parcerias e oportunidades, a maneira como parecemos fisicamente saudáveis ou não, as roupas que vestimos, a maquiagem, a posição do cabelo, tudo. Quanto nosso pacote físico impacta nossa capacidade de envolver as pessoas em nossa vida e visão? Impacta bastante. E as pessoas não gostam porque parece que queremos saber o que está dentro. Quando não se sabe o que está dentro, só se julga pelo exterior. E isso cria impacto e impressão. Nossa. Então, vou te dizer sem sombra de dúvida, foi incutido em nós, no serviço secreto dos Estados Unidos, que nossa aparência importava. Observe na próxima vez que você vir o presidente. Todos os agentes estão vestindo terno escuro. Era uma regra, não era algo informal, tipo, ternos escuros, cinza escuro, azul marinho, preto. Você não vai ver ninguém nisso. Não poderia usar isso, né? Não poderia. Por que não podia usar branco? Por que é o que projeta? E o branco? Não projeta letalidade. É calor espiritual. Isso é tipo, ei, estou no podcast do Lewis, tenho minha caneca. Exato. Vamos falar sobre calor e conectar-se com as pessoas. Estou em Los Angeles. Não, isso não projeta nada. Mas se usasse meu terno preto e camisa social, mesmo os caras, veria caras com camisa branca ou azul claro, pois é o que essa imagem projeta. Mesmo tendo seu terno, nossos sapatos tinham que estar brilhando. Tipo, o chefe vai olhar para seus pés e ele diria, vá fazer brilhar. Não ande por aí com isso. Porque se estou arrumada, então o cara mal que está procurando fazer algo, ele vai pensar, ela parece arrumada, ele parece arrumado. Todos parecem arrumados. Talvez eu deva pensar duas vezes sobre isso. Podem haver consequências para minhas ações. Eles parecem estar arrumados. E se eu estiver arrumada, as pessoas são menos propensas a querer te desafiar. Elas também te veem como competente e com autoridade. Isso significa que essa pessoa acordou, passou o terno, penteou o cabelo, lustraram os sapatos, estão com tudo em ordem. Estão preparados. Sim, a imagem importa. Essa imagem era muito importante. Porque se eu parecesse desleixada, pareceria que meu plano de segurança seria um desastre. E meus colegas também, enviando um claro sinal. Vamos lá, dê uma chance. Nós nem conseguimos nos organizar. Então, por que você não tenta? Nossa. E fitness era outra coisa importante. Na verdade, no detalhamento do presidente, garantiam que todos estavam fisicamente aptos. Quero dizer, eles nos pesavam. Mensalmente? A cada três meses. Os pesavam. Era o peso. E não era pela parte visual. Era sobre a flexibilidade, o quão rápido você podia correr, quantas barras e flexões podia fazer. Havia certas coisas que você tinha que fazer, e a cada três meses eles testavam a gente. A composição corporal importa quando você está tentando influenciar credibilidade, autoridade, confiança. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, se eu estou 45 quilos obeso, certo? Acima do peso e obeso. E minha composição corporal é de ombros largos, cintura fina, corpo atlético, versus barriga enorme, ombros caídos. Minha credibilidade é afetada com minha composição corporal? Nesse trabalho específico, sim, pois você tem que estar fisicamente em forma. Alguém pode tentar atacar ou ferir quem você protege, ou você está cumprindo um mandado de busca ou prisão. Avaliam você e pensam. Eu acho que posso enfrentá-lo ou enfrentá-la. Acho que ele não consegue correr. E isso importava. Agora, em outros espaços, pode não importar. Eu acho que no fim, você tem que estar bem com você mesmo e tem que estar saudável com você mesmo. Então, isso é o que importa. E se você não se sente saudável e não se sente bem, ouça o que seu corpo está dizendo. Cuide-se. Mas eu vou dizer que a aptidão física e até a harmonia mental e emocional, tudo anda junto. há meio que uma separação onde sua mente pode estar saudável, mas seu corpo não precisa estar. Está desalinhado. Está fora de alinhamento. E não se trata de não aceitar as pessoas como são. Não acho isso certo, porque problemas de saúde e questões pessoais entram em jogo, mas seu bem-estar importa. Tudo tem que estar alinhado. Então, eu diria, cuide de si, ame-se e respeite-se. Parte disso é, qual é a composição do seu corpo? E você está bem com isso? Você está genuinamente bem com isso? E se você não está, então ok. Mas você poderia dizer, quais mudanças alternativas preciso fazer ou posso fazê-las? Não é fácil. Isso volta à primeira coisa que você me perguntou. O que você aprendeu no serviço secreto? As três principais coisas. E uma coisa que eu aprendi foi que as pessoas ao meu redor me impactam. Então, eu aprendi a respeitar e malhar e cuidar do meu corpo, porque todos ao meu redor faziam isso. Era garantido, de fato, eles integrariam isso em nossa agenda. Era obrigatório malhar no trabalho. Era obrigatório. Havia uma academia. No 11 de setembro, quando perdemos nossos escritórios, todo o edifício desabou. Perdemos nosso escritório de campo do serviço secreto em Nova York. Quando foram encontrar um novo escritório para nós, eles o mudaram para o Brooklyn. Uma das primeiras coisas que os caras fizeram foi tipo, onde vai ficar para a academia. Nossa. Porque era um modo de vida. Era uma cultura. Porque era entendido que nossos corpos tinham que estar no melhor desempenho sempre. Então, eu acho que isso importa. E acho que manda uma mensagem para o mundo até certo ponto, dependendo do que você faz. Como você cuida da sua aparência física sem a preocupação ou medo ou insegurança de eu estou muito arrumado e eu tenho muitas coisas boas que eu posso ser julgado? As coisas de marca que estou usando ou pelas joias ou pelo relógio bonito ou pelo colar de ouro versus estou muito básico. Apenas uma camiseta preta e calça de moletom. Também não é a coisa mais adequada. Como aprendemos a lidar com a nossa aparência física para alcançar o pico de confiança e credibilidade? Cara, estou rindo agora porque faziam isso no serviço secreto. Eles nos diziam como nos vestir. Sério? Tínhamos um evento. Diziam é traje de negócios. Então você sabia que era ternos escuros, camisa branca ou azul claro. Levem óculos de sol. Os óculos eram para que as pessoas não soubessem para onde você olhava e obviamente para o sol. Mas se fosse casual, era calças khaki, camisas polo, você sabia como eram. Tipo, não havia erros. Você precisava saber como se vestir. Eles queriam você se vestindo para a ocasião. Não vou à casa branca assim. De jeito nenhum, eu seria mandado para casa. Então você se veste conforme o lugar. Por que na sociedade vestir-se de acordo com a ocasião é importante? Depende. No serviço importava porque... São as regras. Sim, mas não posso aparecer vestindo este terno e ficar ao lado do presidente do Zé Sérua porque todos se distraem com minha roupa. Preciso me misturar ao fundo. Preciso exalar força, não mexa comigo. E se eu estiver vestindo um terno rosa brilhante é tipo, não sei se estou fazendo isso. Não há nada de errado com rosa. Mas como implementamos essa lição em nossas vidas diárias e em contextos profissionais ou sociais que não são baseados em regras como o serviço secreto. Mas também, não como uma estratégia, mas mais como eu só quero dar o meu melhor e a minha melhor versão em cada contexto para ter a vida mais harmoniosa possível e criar as maiores oportunidades naturalmente e organicamente para mim. Vou colocar desta forma. Se aparecer de moletom, atrairá outras pessoas de moletom. Se aparecer de terno, atrairá quem usa terno. O mesmo acontece com o pijama. Sou professora universitária e já vi alunos de pijama. Fico pensando, sério que ela está de pijama hoje? Ela nem vestiu calça ou penteou o cabelo para vir à aula? Eu não me importo. Sem julgamento aqui. Eu não me importo. Eu digo aos meus alunos que todos são bem-vindos. Mas envia um sinal. Bem, que sinal você está enviando para todos ao seu redor? Outro cara de pijamas provavelmente vai vir e dizer Oi, qual é o estado mental dele agora? Quem está atraindo? Alguém bem arrumado. É menos provável que vá se sentar e conversar com essa pessoa porque não há nada em comum ali. É assim que você tem que lidar com isso. Algumas pessoas podem pensar, não me importo, bom para você. Mas, o que você está tentando atrair? Mas se você anda por aí de moletom e fica coçando a cabeça pensando, o que está acontecendo? Olhe para essas coisas. Acho que importa como nos apresentamos. Minha filha pode crescer e dizer, mãe, pare de me dizer o que fazer. Não quero comprar moletons para essa criança e não quero vê-la saindo assim na rua. Mas e em casa enquanto assiste? Tudo bem. Eu também uso em casa. Mas você precisa se importar. Interessante. Se eu mostrar que me importo comigo mesma, significa que cuidei de mim, me arrumei, saí de casa para me apresentar para o mundo. E não estou dizendo que sempre estou super produzida. Sou um ser humano. Há dias em que quero vestir casualmente. Meu marido às vezes diz, alguém pode te reconhecer. Tem certeza que não quer se arrumar um pouco? Mas eu digo, ei, só estou indo ao Starbucks. Quem vai me ver? ou eu vou ao Dunkin'. Acho que é uma escolha pessoal. Você não pode se importar tanto com a sua aparência externa. Quando meu pai faleceu, meu livro tinha acabado de lançar. Ele tinha esta minivan velha, mas estava funcionando. Naquela época, meu contrato de leasing do carro acabou, mas a van funcionava bem. Eu pensei, vou dirigir isso. Sim, e eu dirigi aquela coisa, essa velha minivan. Quero dizer, até tinha ferrugem no lado. Estava paga. Funcionava bem. Eu não me importava se alguém batia nela, especialmente em Nova York. Você não pode dirigir nada bom lá. Eu dirigi aquilo. Eu estava feliz. Era confortável. Os assentos eram ótimos. Nem eram de couro. Era um tecido. Eu dirigi por quatro anos até meu irmão pedir. Ei, posso levar isso? E eu dei para o meu irmão. Acho que você também tem que ser confiante em si mesmo. Sim. Agora, se vou a uma festa da WMI com o meu agente ou algo assim? Talvez não. Claro. De novo, estamos falando sobre seu livro Becoming Bulletproof Life Lessons from a Secret Service Agent. Certifiquem-se de dar uma olhada. Há tanta informação valiosa neste livro sobre as coisas que discutimos e muito mais. E realmente como entender as pessoas e as lições que aprendeu com tantos tipos diferentes de pessoas que você interrogou ou entrevistou ao longo do tempo, mas também o que foi capaz de observar e as lições que aprendeu. Então, quero que as pessoas peguem sua cópia deste livro de Evie Pompuras. Certifiquem-se de dar uma olhada nisso. Você é Evie Pompuras no Instagram e em todas as redes sociais. Eviepompuras.com também. Onde mais podemos te apoiar além do livro e redes sociais? Quero dizer, é isso. E eu aprecio quando você menciona isso. Obrigada. Também faço cursos e treinamento online. Antes as pessoas escreviam e ainda escrevem. Ei, eu tenho esse problema. Como resolvo isso? Então criei um curso ao vivo onde cobrimos certos temas e dá às pessoas mais conhecimento. Chamo de Beyond Bulletproof porque vai além do livro. Nunca pensei em fazer um curso assim, mas oferece mais informação sobre como lidar com certas situações. Agradeço por você fazer isso. Sim, com certeza. Onde eles podem ir para conferir isso? Eviepompuras.com ou beyondbulletproof.net Aí está. Eu adorei. Tenho algumas perguntas finais para você. Já fiz antes, mas estou curioso se algo mudou. Esta se chama As Três Verdades. Não sei se você se lembra. Talvez não lembre das respostas. Sou péssima nisso. Imagine que é o último dia na Terra daqui a muitos anos. Você pode viver e realizar tudo o que sonha, mas é o seu último dia na Terra e tem que levar todo o seu trabalho com você. Então, o livro se vai. O curso se vai. Qualquer coisa que criar daqui para frente, esta entrevista se vai, hipoteticamente. Mas no último dia, você pode deixar três lições para o mundo. Eu chamo isso de Três Verdades. Quais seriam essas três verdades que você compartilharia com o mundo? E será tudo o que temos para lembrar de você. Seja um bom ser humano. Faça a coisa certa pelas pessoas como a sua humanidade. Isso seria um... Você não sabe tudo. Você não é tão especial. Apenas parte de um todo. Devemos todos ser humildes e simplesmente ser parte do mundo sem tentar dominá-lo. E eu acho que... Viva com significado. Qualquer que seja esse significado. Acho importante dizer isso porque às vezes se diz coisas por aí tipo Você é medíocre. Você não está vivendo a sua melhor vida. Você não está alcançando essas coisas. E às vezes viver uma vida simples não significa que você não está alcançando. Às vezes ser uma pessoa que fica em casa para criar um filho não significa que você não é um grande realizador. Você acabou de criar um ser humano. Isso é bastante significativo. Seja o que for que você esteja fazendo, coloque seu coração nisso porque é isso que fica para trás. Todo o resto não vai. O podcast não vai. Nada disso irá. Que sentimento você está deixando no mundo? Qual é o seu legado? Como as pessoas vão se sentir em relação a você? Uhum. Isso é lindo. Quando aparecerem no funeral. Isso é lindo. Eu já reconheci você, Eve, pela sua constante jornada de evolução como ser humano, mãe, e por servir as pessoas com a informação que aprendeu em tantos anos. O conteúdo que você compartilha e como é extremamente poderoso e útil para as pessoas. Eu realmente reconheço você cada vez que está aqui. Não sei se é a terceira ou quarta vez, mas pelo menos três vezes. As pessoas a amam. Elas adoram o conteúdo e obtêm muito valor do que você compartilha. Então, reconheço você pelos seus dons, seus talentos e seu desejo de servir de tantas maneiras. Isso é realmente apreciável. Então, obrigado por isso. A pergunta final é, qual é a sua definição de grandeza? Tente apenas ser uma boa pessoa e não fazer tudo sobre mim. Seja uma grande pessoa para o mundo e os outros. E acho que todos estão tomando. Então, vamos apenas dar. E então, tente apenas ser um grande ser humano. a raiva vai embora, a tristeza vai diminuir. Certo? Sua ansiedade vai passar. Na verdade, quanto mais somos autocentrados, mais essas coisas dominam. Quanto mais ansiedade temos, mais depressão temos, mais raiva sentimos. Sim. Eu apenas quero ser uma grande pessoa para o mundo. Navegue com cuidado. não seja ingênuo e pense que todos querem ser seu amigo. Mova-se apropriadamente. Quando sentir que certas pessoas têm algo de errado, crie espaço e mantenha sua distância. Tome boas decisões. Crie limites para si mesmo seguir. Mas dentro disso, seja bom. Preste um grande serviço ao mundo. isso aí. Eve, muito obrigado. Agradeço a você. Uma pessoa de identidade é muito focada em si. Nós nos movemos por essas, aliás. Mas quando estou em identidade, uso muito a palavra eu. Eu me sinto assim. Estou em um espaço emocional e sou egocêntrica. Olho para o mundo e como ele me afeta. Não procuro soluções ou seguir em frente. Tchau, gente.